Manuela Soares atua preocupação de banheira comissão e Parlamento Nacional a fiscalização e a aldeia Licarapoma, a fã em cima da Rússicef e a aldeia Refere e a quinta da Rua Fulang. A autoridade local informa a comunidade e a aldeia Licarapoma da ONU consumo de depoço. Agora, estou falando que em 2017, 2017, eu falei que não me preocupo, porque eu 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 não me preocupo com os esforços, porque eu não me preocupo com o contato com a Nibá e eu não me preocupo. Pronto, agradeço para o estado de esse saneamento, para que eu tenha acesso mais bem. O momento em que eu fui no março e abril. Eu fui no março e no abril de 90 metros. Agora, quando eu estava com Covid-19, eu estava parado. Agora, a preocupação, como não foi, não foi, não foi, não foi, não foi, não foi, não foi. Se eu não me preocupo com a água, não foi, não foi, não foi. Afoento e Terreno, presidente da Comissão e Parlamento Nacional, Abel Pires, telefão de reita, a vice-ministra de obras públicas. Nicolau Lino Freitas promete e a tempo bada, Direção Nacional Água no Saneamento se resolve. Total população em Sucuba, Rupite, aldeia Licarapoma, Ramuto, Rio e Daréssian. Celestina Telas, Elo Gaio, Díamén. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.